Você era uma criança arteira daquelas de quebrar braço, de aprontar, de cair da árvore, essas coisas? Porque você é criado no interior, né? Ah, Marília, né? Você era uma criança arteira? Eu era tranquilo, eu fui... Cara, eu era tão tranquilo que eu era escoteiro. Tá de sacanagem, xerife! E você, Julião, você era danado? Era danado. Renato, pensa num moleque que aprontava, era eu. É mesmo? O que você fazia? Meu Deus do céu. Eu era o capeta em fama de gente. Na quinta série eu não tinha mais caderno. Por quê? Você quer saber? Quero. Cagaram no meu caderno. Eram umas brincadeiras muito idiotas, né? Então, numa dessas brincadeiras, sumiram com a minha mochila e eu encontrei a mochila no banheiro com... E os caras cagaram no teu caderno. Com fezes dentro. Caralho, cuzão! Mas você também não devia ter deixado pra trás, né? Então, mas era anos 90, né? Então o bullying dos anos 90 era muito pesado. Cara, era muito pesado. Era muito pesado, então. Você era o cara que sofria bullying ou fazia bullying? Eu sofria bullying e fazia. Eu não deixava barato. Não? Nunca. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Foda-se! Eu tive muito apelido, então assim... Dá uns três apelidos mais engraçados. Ah, Black, Besorrão, Batista... Ah, Black, Besorrão, Batista... Oh, Cachoeira!